Chegamos em Bruxelas, na Grande Place, ou Grotte Marte, que é a praça principal, linda, realmente. Aqui está a menina Lijona, bem pertinho do Delirium Pub, Delirium Café, que é um bar com mais de duas mil cervejas, de mais de 60 países. Vamos lá assistir! Três andares, vários bairros. Tchau, tchau!